Noites-vivas são a novidade deste verão no município de Pinhele. Uma aposta nas atividades ao ar livre, com o objetivo de levar pinhelenses e aqueles que visitam a cidade a usufruir dos espaços públicos que têm vindo a ser recuperados e valorizados. Este ano optámos por chamar Noites-vivas e o objetivo das Noites-vivas é, essencialmente, trazer vários espetáculos, teatro, balé, dança, música, mas também exposições. E fazê-lo nos vários sítios da cidade, ou seja, não só aqui no Jornalense de Outubro, mas também na Praça Sacadora Cabral, depois também no auditório dentro de muralhas, também no auditório de trincheira, portanto o objetivo é o quê? É fazer as pessoas também percorrer um pouco do espaço da cidade, com vários espetáculos, dependendo também do espetáculo. Uma agenda cultural que prima pela aposta no desporto e nas atividades culturais realizadas ao ar livre. O Pinhello não vai ter a semelhança dos anos anteriores, nomeadamente aquilo que tem respeito às festas da cidade, aquelas atividades que nós temos sempre muito para dar em termos de família, porque nós fazemos muitas atividades para as famílias. Este ano, infelizmente, não vai ser possível, portanto vamos mais uma vez conter-nos para conseguirmos manter aquilo que temos conseguido no Conselho, que é estancar este vírus maldito que nos larga, mas não deixámos de fazer. Fazemos várias atividades, por exemplo, nós já no dia 11 de julho vamos ter o BTT, uma prova do BTT do Clube da Beira Anterior, mas depois também, ainda no verão, vamos ter o Drift, este ano sim, vamos conseguir realizar o Drift, vamos conseguir também ter aqui uma prova, já lá no mês de Agosto, mas não deixa de ser uma prova importante, que é também uma novidade na região, nós vamos ter para a Taça Portugal e a Taça Ibérica de Triáculo, onde vão estar mais de 200 atletas e, portanto, envolve uma logística enorme, mas que é um desporto ao ar livre. Portanto, optámos, no fundo, por este tipo de desportos, ou desporto ao ar livre, quer seja motorizado ou não, para poder também atrair gente e dar oportunidade aos que poderem usufruir deste espetáculo. Há várias atividades, eu neste verão destacaria duas. A Cantata da Sénica, do Falcão, que de facto vai ser no dia 24 de Agosto, mas também aquilo que é os Olhos Verdes, que é do grupo do Teatro Imaginário do Manigoto, que também vai acontecer no mês de Agosto. Ou seja, o objetivo é que, durante o mês de Julho e Agosto, com toda a cautela, na rua, podemos fazer aquilo que nós estamos habituados a fazer em Penhal, que é atrair gente para a cidade e dar também àqueles que moram no Conselho a oportunidade de terem espetáculos. Noites Vivas animam as noites de verão durante o mês de Julho na cidade de Falcão. Um verão recheado de atividades desportivas e culturais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho